Música Música Vê galera, 140b É, fazia que eu não gravo. Vou ver aqui. Estou destreinado do drone, galera. Vamos lá. Estreinado do drone. 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 Amém. 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 Vai ver que eu não pego no drone, galera, eu dou com os dedos duros. Tchau, tchau. 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 Máquina demais, né galera? Essa Patrol, eu acho que é a máquina dessas veias mais bruta que tem, não tem outra. Bruta. Um bolão aí. Tchau. 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 Tchau.